Música Carolina Vaz, que é a estatua apresentatriz da Lacerata. Carolina, como é andata a Lacerata por tempo? Por mim é andata bemíssima, está justa o resultado, toda a premiação é por mim, está justíssima, e credo que esse concurso a desto vai remanir por muito e muito tempo, porque está tanta gente aqui satisfata, e quando as pessoas são satisfatas, tornando sempre. Se mancava um concurso pela raza nera em Itália? Não, eu não penso que seja um concurso que mancava, porque para mim a raza nera, a raza bionda, a raza mora, é tudo um ser humano, não precisa distinguir as pessoas, as pessoas são todas iguais, somos pessoas, porque se tolhamos a pele, é o sangue igual, é o rosso. Então, deixa um recorde para o seu evento, que será o? O 10 de dicembro, aspeto tudo ao Miss Trans Universo 2016, a Perugia, ao Cato Breaker. Grazie mille. Grazie a ti.